O que é a Tchambota? 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 Polignano é bela ser, mas a gente passou muito difícil, né? Anos difíceis da vida. Agora tá o paraíso lá, tá tudo... Por conta desses anos difíceis, vocês faziam a Tchambota? Faziam o Tchambota, chegava no verão. O verão, o Tchambota era mais pro verão. Porque lá não existia coisa no inverno. Cada mês era um alimento, era uma, né? Que se colhia do sítio, né? E quando chegava março, abril, começava a chegar abobrinha, bilinjela, pimentão, todos esses ingredientes, essa batata, né? Aí ganhavam, certo? Os vizinhos, parentes, que tinham sítio, tinha... Nós, quando meu pai pegava o peixe, a gente dava o peixe, né? Distribuía, porque o que é que você ia fazer contando o peixe? Distribuía, e quando era a colheta deles, de legumes, eles davam pra gente, era uma troca assim diariamente. E traziam, o que é que você ia fazer? Aí minha mãe picava tudo lá e fazia o refogado, bilinjela, pimentão, abobrinha, batata, tudo junto e saía o... o Tchambota, entendeu? Tchambota é uma palavra que é muita coisa junto. Ele fala, é o que ela tá falando, falando, e o que ela faz no Tchambota? Quer dizer, falou, falou, não se entendeu nada e fez o Tchambota. Entendi. Então, o Tchambota mais comum é de legumes? É legumes só. E tem de peixe também? Bom, tem o de peixe. O de peixe, quando iam pescar, pescar quer dizer, na beirada do mar, né? Da praia. E lá é tudo pedra. E tem os peixes, que não são do fundo do mar. Eles fazem mesmo no escolho, na pedra. E é um peixe que é tudo espinho, é diferente do outro peixe. E esses peixes pegavam um peixe de um jeito, outro peixe de outro. Eram lindos. Se você visse o colorido desses peixes, era vermelho, era preto. Tinha um de tão lindo, todas as cores que ele tinha, chamava, posso falar? O Cazzo do Rei. Era lindo o peixe. Era vermelho, era rosa, era... Não sei, sete, oito cores ele tinha, Angela. E de tão bonito ali, o nome dele era esse. Não sou eu que estou pondo o nome. Entendeu, Angela? E todos esses peixes juntos, faziam o molho e assentavam na panela. Faziam o Tchambota do peixe. Vai comer aquele macarrão, aquele espaguete com esse molho do Tchambota. Era o mais fino, o mais delicioso que podia existir. Gostou do Cazzo do Rei, Angela? Era lindo o peixe. A menina disse, não vou de novo, vou de novo, o peixe. Aí o Cazzo, juro. Lindo. Ele não era muito grande, era assim. Estou fazendo até a medita, madame. Mas o colorido era listado. Angela, não é mentira, era lindo o peixe. Meu pai enfiava tudo no... Era uma erva do próprio mar, né? Que nem aqui amarra verdura, né? Aquele, como chama o fio? Aquela erva que amarra verdura, como é chamada aqui? O lignon, como é que é? É, era uma erva. Enfiavam lá naquela erva, tudo o peixe. Então você vinha lá do porto, tudo com aquele peixe lá, segurando na mão. Eu era menina, sete, oito anos, minha mãe falou, vai lá. Meu peixe chegava, era uma da tarde em casa. E ela precisava cozinhar. Então logo de manhã, oito, nove horas da manhã, vai vê-la. Vem vida lá tanta, leite. E ele me dava os peixes pra trazer pra casa. Ou na cesta, ou então esse pendurado que era o chambote, pra fazer o macarrão. A Angela era gostosa. Aqui se chama escorfa. Só vi aquele que é do chambote. A escorfa aí, é um vermelho. Que tem a cabeça grande, cheia de espinho. Tem aí. Só o único peixe que é do chambote, que eu vi aqui. Outros não, não tem. Tchau. Tchau.